Para a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, inversão do ônus da prova no julgamento da apelação viola direitos de defesa. A controvérsia teve origem em ação civil pública ajuizada no Ministério Público de São Paulo, contra uma seguradora que supostamente usaria documentos falsos para imputar aos clientes o crime de fraude em seguros e, assim, não pagar as indenizações decorrentes de furto de veículos. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente com base nas provas contidas nos autos, as quais, segundo o juiz, comprovaram a conduta abusiva da empresa. Ao confirmar a sentença, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o caso autorizava a inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor. No recurso ao STJ, a seguradora alegou que o Tribunal Regional foi omisso ao não se manifestar sobre provas e argumentos da defesa. A quarta turma do STJ, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial da seguradora para caçar os acórdãos dos embargos de declaração e apelação e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para uma vez afastada a inversão provatória, proceda à corte local a análise da apelação como entender por direito. Para os ministros, a decisão judicial que determina a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor deve ocorrer antes da etapa de instrução do processo, pois se proferida em momento posterior, deve garantir a parte a quem foi imposto esse ônus a oportunidade de apresentar provas. O relator do recurso, ministro Marco Buzzi, reconheceu a omissão e afirmou que ao deixar de averiguar as questões apresentadas pela seguradora, a Corte Estadual demonstrou inegável negligência, produzindo uma prestação jurisdicional defeituosa, especialmente porque o exame das teses defensivas seria importante para a correta solução controvérsia. O relator explicou ainda que a inversão do ônus da prova é faculdade do magistrado e, quando for o caso, deve ocorrer em momento anterior à sentença, possibilitando à parte onerada a plenitude do direito de produzir a prova considerada necessária. Legenda por Sônia Ruberti